E aí, pessoal, aqui foi o Lujo, galera, e dessa vez eu tô aqui nesse vídeo lindo, velho, esse vídeo tá muito lindo, tá? Porque tá com essas carinhas maravilhosas aqui do meu lado, não sei porque eu olho do lado, eu olho, tá? Zéu tá aqui? Fala aí, Zéu! Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Diogo tá aqui? Fala aí, Diogo! Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Alguns tá aqui? Fala aí, Augusto! Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Os Spags também tá aqui, só que os Spags não tá com a face-classinha aí, galera. Então, a gente vai jogar um parcozinho e um show de bola. Deixando ele fazer. Beleza, é! Beleza, moleque! Não, agora é isso, faz parte! É que quem nem deram a cana, não pode falar, né? Caraca, é uma boa de falsiche aí. E o Avenjoso também tá aí, fala aí, Avenjoso. Fala, galera! Ah, não, fala não! Não, 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 não! Deixa não, filho! Vamos lá, o Dimax tá ali na frente, pode ser? Já não tá de fora de bike, mano! Ah, mal tá! Ah, não, é! Ai, meu Augusto! Vamos, Dimax, até ali na frente! Até aqui na frente, Zé! Até aqui na... Desci, desci, desci! Nossa! Que isso! Ô, Zé, desce daí! Zé, Zé! 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 Tô esperando, tô esperando, tô esperando, tô esperando! Tô esperando, Zé, ó! Tô indo aqui! Eu acho que é! Também tô pensando pra onde é! Segue os pais! É aqui em cima! Aqui, ó! Cadê a casinha aí? Tu fez boa volta! Tô vindo aqui pulando ali! Bora! Cadê a casinha? Olha aquele, você tá correndo pra caramba também! Casinha e o Diogo manjo! Cadê a casinha, Diogo? Que isso! Ô, o Mac sobe aqui! Ah, tinha entradinho ali, eu não tinha visto! Nem eu, ele já jogou ali, viu? Não, Gosto! Pelo amor de Deus! Tô preso! Ah! Por onde é? Verdade! Tinha mesmo! Celhada? Em cima! Aí! É! Passei safe! É o quê? É o quê? É o quê? Entrada! Era pra ir na piscina! Aí! É pra subir nesse paradigma? Ah! Tá subindo aqui na casa? Ah! Mas eu não, Zé, ó! Ai! Ai, não! Ah, tá pra subir aqui, ó! Ou não! Subi, subi, subi! É pra pular! Me ferrou! Me ferrou! Me ferrou! É, de novo! Me ferrou! Ah, você... Caraca, você tá subindo uma... Sai, Zé! Essa bunda da minha foda não, bora! Zé, a maior tampa passagem com a bunda! Ah, me ferrei! É, tem buraco aqui, cuidado! Ah, não! Ah, trolou! Trolou, gordo! Ah, tem uma escada aqui, ó! Eu nem vi a escada, Zé, o YouTube! Também não! Fala, tu jogo! A escada... Tem uma escada aqui, Zé, por isso tem um buraco! Você não viu nada, a escada game? Nossa, é verdade! A escada game! É nóis, galera, pro W.O. Não! Elígio, vem cá, vem cá! Calma, que eu... Nossa, não fica aí, boneco! Não, pô, boneco tá... Cagada, velho! Que sorte! Ah, que bagulho se mexe! Vem cá, Elígio! Tô servindo só, assim, ó! Essa é que é redonda, ó! Tive como, então pensei que eu vou passar pra cá! Vem cá, Elígio! Ah, essas árvores aí, aqui, ó! Tô dando! Passei! Pô, gordo! Eu tô vendo essa bomba aí, safado! Que isso, Augusto? Que isso, Augusto? Fala, meu Elígio! Fala, meu Elígio! Elígio, ó! Ai, gordo! Tá de perto! Esquece! Ele ia destruir o guarda-sol! Porra, moleque! Ai, meu... Era o que eu queria fazer, Elígio? Eu vi! Eu ia destruir o guarda-sol! Pra trollar ele! Ô, aqui eu tenho que pular, mano? Aonde, gordo? Ah, não era medo de coisa, não! Se deu o jogo, ia se lascar! Pula aí! Pera, eu tinha que adotar também? Ah, eu não tive força, mano! Aí não, hein, G! Pô! Ai, cara! Que da hora essa parte, mano! Tem que ser bem da beiradinha, Spagas! Tipo, pular na hora, tá na beiradinha! Tá piga! Ah, vai ser com a carente de todo mundo, Lindo! Tomou a Titi, velho! Tô aqui isolado, atrás, aqui! Tá de lado! Pô, Teté, não fica assim! Ah, eu tenho como, gente! Pô, Titi! Não, o cara me atropelou! Nossa, eu me joguei por baixo, cê viu? O cara me jogou por baixo da madeira, Zéu! Tá vendo? Tá ficando apertado! Me joguei lá embaixo, meu! Tá apertado, Zéu! É mó entrar no lugar apertadinho ali, mano! Que graça! Eu ia ser mó teimoso lá, ele tentando pular o bagulho! Vai entrar aí, não, Gu! Dá, não! Tá, pera, tem que ir pra cá, vai, Zéu! Boa! Ai, cacete! Ah, a galera que tá vendo aí, já tá vendo o cabelo pintado! E eles não sabem de cor pintar meu cabelo, tá ligado? Então, galera, aí... Eu acho que a gente... Eles não sabem qual é a cor! O que você acha? O de rosa é a blanda de lá! A cor de pica, mano! Não, quais vocês acham que é a cor? Qual vocês acham que é a cor? Se não for rosa, rapaz, eu mando a geral se desinscrever! Calma, Elis! Tamarindo! É, a promessa da rosa, se não for, todo mundo se desinscreve aí! Tamarindo! É mesmo, galera! É, ficou com os ascrits! Não, foi sacanagem do criador colocar esse vídeo aqui nesse negócio! Sim, mas tá certo! Ô, depois você entra aqui no... Como é que foi pra subir essa plataforma amarela aqui? Gente, eu tô preso aqui, ó! É, o quadrado, Diogo! Quadrado pula! Não, não! Eu tenho que subir no prédio aqui todo agora, velho! Ah, tá! No blusão aqui, eu não vi que era no blusão! No blusão? Ah, é o busto não! No blusão aqui, eu não vi que era no blusão! Só cabe todo, tá aí! Ah, vai restaurar, velho! Tô preso, tô preso aqui! Prédinho aqui, eu acho! Achei aqui, não! Pegou aqui! Aqui pegou, eu dei um pulinho no telhado e pegou! Pelo outro lado, pelo outro lado, Diogo! Tem uma baiquosa aqui, velho! Vai! Eita! Ah, não, Zé, vai por aqui, por aqui, Zé, tem uns pneuzinhos ali, tem que passar por ali! Ó, pininho pelo mato, mano, o criador móvel é pequinho! Ué, lá também tinha um caminho, Zé! Pequinha, né? Pois é! Eu só enxerguei na parede que saiu, gente! Quase caí, Diogo, vai, cuidado! Bora! Mano, não dá pra ver, mano! Muito mal! É que eu voltei! Ó, parece para contigo, aí o Zé, eu em primeiro! Ah, velho! Na época que só vocês, aqui, né? É, na época que eu gravava só o Zé, por isso que... Aham! Na época que a Venge inventou os betas! Sim! Aí ele pegou e chamou a gente! A Venge é dono dos betas, gente! Sim, sim! Aham! Eu caí de velhos tempos, hein? Ah, eu caí no final da madeira! Ô, Venge, por que você fala que nem um criador mudo? Na época que o... É que eu tô ficando minhas gaminhas aqui! É por isso que ele é só o dono, tá ligado? Por isso que ele não grava, por que ele é só o dono, ele não consegue... Eu fico só administrando aqui, galera! Tá aqui bando o jogo, é? Acabar se fudendo aí, cara! Nossa, tem que pular no final do fim dele! Cuidado! Ah, mano! Pô, tinha que pegar esse espaço amarelo aqui, velho! Essa parte do... Ah, eu quero também! Quero também, Zé! Ah! Não empurrei, não! Nossa, você passou! Eu fui por fora! Ai, nossa, eu perdi uma vida! Ó, cansei alguém aqui, eu fere aqui o Diogo! Um gato tem sete vidas! Só parte de ônibus aqui, mano! Como é que é? Caraca, velho! É muito difícil! Você comer um gato tem sete vidas! Nossa, ele... Caiu o Diogo! Que essa foi boa aí pra falar! Caraca! Caraca! Parece ser! Olha, mata eu não! Mata eu não! Mata eu não! Por favor! Acabei de chegar aqui! Mano, terceira vez que eu caio nessa bunda, mano! Mas é Phelps! Pô, fica embaçado aqui, né, mano? Tem como chegar lá! O cara tá passando embaixo do bagulho ali! Vai, cola! Vai, some! Pera aí! Pera aí que eu tô achando o caminho aqui! Ai, meu Deus! Vou cair! Vai, mato! Muito mato! Muito mato! Não dá pra ver, não! Criador de lixo, hein, mano? Ah, o sapequinha! Ah, o sapequinha! Ah, o sapequinha! Ah, o sapequinha! Eu passei de primeira! Não tô chorando, não! É! A gente tá falando aí do Augusto, que tá chorando! Que isso, para! Tá bom! A gente foi de primeira, hein, Diogo! Sapequinha! Pô, gordo! Cai no lugar errado mesmo, burro! Não consigo subir o bagulho de laranja! A gente passou com o facão ali na mão, né? Ah, botaquinha! Mano, quem tá ali, mano? Tá passando! Ah, vou ter que assarar! Agora você vai embora! Não consigo passar ali! A gente vai ganhar aqui! Não consigo passar! Eu não tiro aí! Eu não tiro aí! Eu não tiro aí! Era vocês, Pag! Eu não ia bater não, né? Você só caiu com... Eu restarei na hora! Ah, tá! Uh, passei! Eu não morro com uma simples bomba, não, gordo! Ué, não! Bomba azucada! Homem de aço! Eu sou homem de borracha! Gamo gamo nó! Me mata, mano! Me mata, mano! Que raiva de mim, cara! Me mata, mano! Ai! Matou, viu? Caramba! Voltou, né? Eu quero roubar isso aqui, mano! 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 Chefe foi de mão longe, velho! Tô com medo! É, chefe foi de mão longe! Chefe com bacon! Caralho! Dá pra roubar não, mané! Pô, criador mó vacilão! Não deixou roubar, olha! Não deixou roubar! Aquela parte que eu pedi de bike ali, dá pra roubar! Fala aí, Diogo! Tá carioca, meu irmão! Porra, amarela! Podou hospedagem! Inventa os roubos, cara! Vai te estomar! Vai te estomar! Eles vai te estomar! Vai te estomar! Inventa roubo, tá ligado! Dá pra roubar não, porra! Não! Caralho! Ah, é sério que eu perdi o elevador? Que mula! Morri! Ai! Ai! Deixa nós roubar, caramba! Olha o elevador! Lá vem o elevador! Já passou! Perda, velho! Nossa, chegou a gente mó longe, velho! Demais! Pois é, pois é, pois é! Aaaaah! Que é onde? Que é onde? Que é onde? Na placa que se move! Aaaaah! Fez! 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 Meu boneco deu impulso em fa... Filho da... Prola! Deu um pau em falso? Que isso? Deu um pau em falso? Deu um pau em falso? Deu um pau em falso! Deu um pau em falso! Cê viu, Elidio? Não! Que aconteceu? Ah, não! Ah, não! Sobe! Ai, subi! Cê me prensou na parede! Oh, louco, bicho! Essas feras aí, bicho! Ah! Essas feras é bicho, meu! Sou safado, moleque! Essas feras é bicho, meu! 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 Eu lembro quando o Elidio falou que se ele fosse mulher, mano! Nossa! Que que ele falou que ia fazer, Cê é louco! Ele era bicho, ela cagou todo dia, né? Não! Ele falou que se fosse mulher um dia, o que que ele ia fazer, Cê é louco! Não vou nem falar aqui, mano! Que que eu ia fazer? Ah, não levo, né? Ah, não! Ah, não! Levanta! Filho! Nossa! Que parte chata, velho! Ae, lixo! Ah, não! Ah, o jogo vai me alcançar aqui, ó! Tá! Tá! Ae! Você vai pra parte branca da placa! Ae! Consegui! Consegui! Deixa ela vir! Espera ela vir! Espera ela vir! Vai parte branca, sobe! Parte branca! Eu tô no caminho do criador! Ae! Ae! Agora vai pra preta! Obrigado, Deus! Ai, choque! Pula, pula, pula! Obrigado! Aleluia! Caramba! Meu Deus! Agora vamos! Elidio, você joga aí no meu carro, rapidão! Tô aqui embaixo! Seu carro? E joga! Cadê seu carro? Carro... Seu carro tá lá na frente! Caraca, mané! Tô chegando, pera aí! Não, não! Ai, meu Deus! Tá não, cadê? Ah, tá ali! 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 No carro, lá atrás, já! Não tem como pular lá! Ah, o cara matropelou, mano! Bora! Ah, cadê você? Vai terminar, não? Não! Ah, meu cara... Pera, pera, pera! Restaura! Restaura! Tem quatro! Tem quatro! Cinco! Não, tem cinco! Mais um terceiro... Meu... Ah! Vai! Levanta! O último checkpoint tá por onde? Você encontrou? Acho que tá na placa! Na placa preta! Vai! Não, o choque! Caraca, ele conseguiu passar o choque! O que que tem que fazer agora? Vai e volta! Dei a volta toda, gente! Que bagulho de idiota, velho! Ah, tem uma... Foi aí que o chequepost não percebeu e ficou sem pegar aí! Uma mega seta gigante aqui! Uma mega seta que eu não tô fazendo nada! Ô, Diogo! Tá falando de bar, confiado! Ô, o que? Acabei de restaurar, mano! Envolve não! Envolve não! Sai daí! Sai daí! Vai roubar mesmo? Vai parar! Vai parar! Não! Sai daqui! Repara! Cê abre seu olho que cê não é japonês! Cê não fez senão! Cê não fez senão! Cê não fez senão! Tá de boa, velho! Cê não fez senão! Não acertei você, velho! Para, Elígio! Olha o gusto, mano! Safado! Caraca! Onde seu checkpoint? Tá no... Não tem ela, não! Acho que tá no final dessa rampa aí! Não, eu coloquei pra qualquer... Embaixo dela? Até embaixo dela, é verdade! Sim! Elígio, para, mano! Cê tava querendo me matar! Eu só passei aquela parte de baixo! Cheio de troll ali! Ótado! Quem fosse terminar! Vai tirando pro telhado, Elígio! Deixei uma lá também! Agora vai pra fininha, Elígio! No meio da árvore ali, ó! Mete uma bazucada no Diogo! Sai daqui! Vai ver, velho! Não ia acertar em você, velho! Nem... Ah! Vai ter uma bazucada! Cala tua boca! Vai se fuder! Filho da puta! Ô, louco! Caralho! Fica que nem um dedo de metal! Nem te matei naquela hora, velho! Vai se fuder! Não te mata não! Vai se fuder! Sai daqui! Tá gravando vídeo até tarde, berrando e ninguém ia tomar! Caralho! Vai tomar no cu! Só vem essa cena na facecam aí, ó! Caralho! Já que passa a porra! Aqui! Tô mó sarrando a Elígio aqui, mano! Sobe! Sarra a árvore, velho! Vai sarrando e vai subindo! Vai subindo! Vai subindo! Vai subindo! Vai subindo! Que ele sobe! Ah! Pelo amor de Deus! Não sobe! Faz ali que eu fiz ali, ali! Não vi o que ele fez não, doente! Eu fiquei três horas aí, velho! Fiquei três horas aí, não passei! Caralho! 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 Elígio! Vem por aqui, Elígio! Desce aqui e vem esse bagulho verde aqui, ó! Não, mata eu não, rapaz! Tô te ensinando de tal bagulho! Caralho! Não tô te matando! Eu tô te anão, velho! É outra pessoa, velho! Elígio! É, sai andando, colocando o cológico pra cima e pra esquerda, mas pela direita, não por aí, mano! Perdeu? Que vai passar invisível pelo galho! Eu passei mais de boa! Não passa! Elígio, é o seguinte aqui, ó! Sai daí, Elígio! Vou mostrar como eu passei! Ó! Tipo... Vai mirar! Olha lá! O jeito que você tá fazendo! É, olha lá! Aí, ó! Não faz! Elígio, por que você não gosta do ratameca? Esquerda pra frente! Esquerda pra frente! Não sobe, velho! Coloca pra frente, coloca pra frente, pô! Tô colocando pra frente! Ah, moleque! Aí sim! Viu? Agora sim! Aí eu botei fé! Caralho! Agora se sobe aí! O dia vai ouvir falar de um cara que era só um... Meu Deus do céu! Não é noticiário de jornal, não é! Não é noticiário de jornal, não é! Caralho, moleque! Se você achar de novo, eu vou conhecer o cu, velho! Não é, não é, não! Não é! Quase um cara! Ah! Ai, viadinho! Eu? Estou sozinho! Você matou, gordo! Eu tirei de bazuca! Aê, aê, aê! Ah, não! Ai! Ah, mas eu peguei! Tinha como roubar isso aqui? É sério isso? Que eu fiquei aquele tempo todo ali pra... Ah, pelo amor de Deus! Você roubou, João? Sério que tinha isso? Eu fiquei meio a... 3 mil... 3 mil anos ali! Ah, no bagulho verde ali! Eu falei, porra! Ai! Parei de ficar com pena de mim! Vai! Matou não, gordo! Cadê? Fui, gordo! Tô aqui na maior irmandade! Aê, moleque! Bora! Ai, meu Deus do céu! Mano, deve ter umas 30 pessoas assistindo! Tá aí mesmo? Tá pesado o bagulho? Tá pesado o céu! Não, não tem como ver! Mas já entrou um monte de gente aí pra assistir já! Start! Start aí, jogadores! Não, é pra... Piadinho, mano! Como? É pra aqui, não? Caraca! Ah, o Augusto ele tá restaurando e ficando no respawn! Oh, Deus do céu! Aê! Cheguei! Não mata, é verdade, quando você não sabe respawn! Aê! E não, pera! Pra cá! Mata mesmo não! Que estranho! Mas mata se fizer isso! Ah, foi o Augusto! Me fodeu! Foda-se vocês também! Não! Fiado! Todo mundo corre! Corre, Cordo! Corre, Cordo! Caralho, me matou! Corre, Cordo! Vai, Cordo! Corre! Vai, Cordo! Vai, Cordo! Vai, Cordo! Vai, Deus da sua frente, otário! Corre, Cordo! Caraca! Porra! Que tal no cu, velho! Que tarde! Mas tá, galera! Foi bem divertido aí, mano! Valeu mesmo! Toda a galera passou! O caixão passou! Tá aqui o Senhor Beleza! Faça caixão de todo mundo! E é nóis, galera! Gostou o vídeo, já sabe! Cê me dê no like aí! E é nóis! Um grande abraço! Valeu! Fala até mais! Fui! Fui!